E aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mano, e bom, mano, mais um vídeo divulgando servidores aqui na 0.15.10, né, mano, e bom, mano, eu vou me trazendo mais um servidor de minigames pra vocês estarem jogando aqui, beleza, mano, servidor bem legal mesmo, servidor está sem lags, beleza, mano, está assim, garoto pra vocês que o servidor está sem lag, beleza, muito bom pra vocês estarem jogando PVP aqui, beleza, então bora lá pro vídeo que eu vou estar mostrando o servidor pra vocês aqui. Bom, mano, já de início aqui, esse é o lobby do servidor, beleza, mano, lobby bem da hora mesmo, beleza, e bom, aqui tem o Slime Jump pra você ir lá pra frente, ok, bom, aqui tem o Sky Wars, né, mano, deixa eu ver, é 2.0 Sky Wars, é uma versão nova do Sky Wars, né, bom, aqui tem os mapas, tem 11, 11 mapas, eu acho que tem, não, tem 15 mapas, eu acho que Sky Wars, beleza, e um pouco atrás do servidor aqui tem os top kills do servidor, é só você estar apertando nessa NPC aqui e tá abrindo o chat, beleza, que você vai estar vendo os top 5 melhores jogadores aqui do servidor, beleza, nos top 5 melhores aqui, e do Sky Wars, aqui também os top 5, beleza, só você estar apertando na NPC aqui tá abrindo o chat aí, beleza, bom, aqui deixa eu ver, é, suas ruins, aqui já o seu perfil, seu perfil privado aqui, e o Money U, tá beleza, minha primeira vez no servidor aqui, suas kills, aqui mostra, é, seu perfil geral, tá ligado, em mortes, kills, etc, beleza, bom, aqui tem os minigames, ó, ó, tá o IP do servidor tá aqui já, ó, Lacoste MC.TK 25573, beleza, mano, servidor é novo aí, beleza, mano, servidor lançou essa semana aí pra vocês estarem jogando, beleza, aqui tem os minigames do servidor, se você tá apertando ali, aqui deixa eu ver, tem o Atal no Slime Jump, que você tá vendo aqui, beleza, tem, deixa eu ver, tem o Sumo PvP, tem o PvP, tem o Paractice, tem o The Bridge, tem o HC, ComboFly, Egg Games e o PotPvP, beleza, mano, esses daí são todos os minigames do servidor, beleza, lá do servidor, beleza? Então é isso, pessoal, valeu aí, até o próximo vídeo e fui!